Música Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde para agradecer, né gente, esse pessoal maravilhoso do Hospital Universitário que estiveram aqui, o Cláudia, a Yara, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe do Hospital Universitário um excelente evento para todos vocês, convido quem está nos assistindo para poder prestigiar esse evento realmente, que faz toda a diferença em nossa vida, não é? Imagina, Semana do Bom Humor, olha só um trabalho pioneiro, um trabalho realmente fantástico, fabuloso e não vai parar pela Semana do Bom Humor, né pessoal? Vocês viram o Cláudio falando da Semana da Espiritualidade e vários outros projetos que eles também já estão trabalhando para poder colocar em ação, para poder concretizar aquilo que eu falo, né? Vamos sair do campo do pensamento, do sonho e concretizar as ações. Então eu fico muito feliz, sobretudo, de receber essa homenagem, né? Do Certificado de Amigo do Hospital Universitário e depois que eu receber, eu vou trazer aqui para vocês poderem ver. A entrega vai ser na segunda-feira, no dia 7 e eu estou muito feliz e o coração sabe fica maravilhado. Não por ser homenageada, mas para a gente poder ver que a gente pode fazer algo, né? Ao outro, que a gente pode ajudar aquilo que a gente fala, né? Eu sempre estou trazendo aqui, aquilo que você faz bem. Entre em ação, leve ao concreto que pode, sem sobra de dúvidas, fazer bem a alguém. Eu desejo a todas vocês uma semana maravilhosa, abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo programa Viver com Fé e Saúde. E salve Maria Imaculada! E salve Maria Imaculada!